Mãezinha, mãezinha, diga pro mundo inteiro, mamãe, mas pro mundo inteiro que eu não morri. Dionísio Júnior, jovem de Jesus, não morreu. Dionísio Júnior, jovem de Jesus, continua vivo e trabalhando, trabalhando na colônia dos jovens, trabalhando a serviço da luz. Mas, mamãe, fala pro povo parar com esse negócio de pensar que a gente morre. A gente não morre não, mamãe. O que morre é o corpo físico. Mamãe, hoje é dia do seu aniversário e eu vim pra dizer ao mundo todo, através da sua mediunidade, que eu estou vivo, vivo. Vamos juntos fazer a prece de Cáritas. Vamos juntos emitir luz para o mundo. Vamos juntos fazer esta prece maravilhosa de Cáritas. Vocês acham aí na internet? Vocês podem imprimir, vocês devem imprimir, vocês devem imprimir e decorar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dá-lhe força àquele que passa pela provação. Dá-lhe luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Isso. E continue. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Isto. Mamãe, fala pro pessoal, mamãe, que eu enviei este livro, através da mediunidade da senhora, aos jovens do Brasil. Para os pais levarem as crianças nas bibliotecas. Levar as crianças nas livrarias. Adquirir o hábito da leitura desde cedo, mamãe. Para ler os grandes humanistas, os grandes cientistas. Para ler a vida de Manhattan, Magandhi. Para ler a vida de Madre Teresa de Calcutá. Para ler a vida dos grandes cientistas, Santos Dumont. Para ler, para ler, para aprender. E também para orar e praticar a caridade. Mamãe, nós estamos em festa espiritual pelo seu aniversário. E o Dionísio Júnior, seu queridinho, está aí com você. Viu, mamãe? Beijos no coração. Ah, se inscrever, curtir, compartilhar neste canal de luz é tudo de bom. Viu, gente? Dionísio Júnior recomenda. Beijos no coração. Paz, luz. Amém?